Música Nem todos tem a sorte de poder pagar algum cômodo decente, muito menos para ter uma linda casa onde viver. Independente disso, sempre é possível ter boas amizades, o que pode ser capaz de sustentar-se, e tornar-se mais importante do que qualquer telhado. Isso é o que Marcos e seu cão Picles, de Los Angeles, sabem bem. Marcos viveu um tempo nas ruas e nessa época, o único amigo que teve foi Picles, um cachorro vira-lata que ele encontrou, ou se encontraram, e desde esse primeiro momento, eles foram inseparáveis. Com o tempo, Marcos pôde custear um pequeno quarto, realmente pequeno onde apenas cabia ele, mas não pensava em deixar Picles na rua sozinho. O espaço era tão reduzido que inclusive ele teve que decidir entre sua cama e Picles. Obviamente ele decidiu por Picles. Eles não podem viver com muitos luxos como desejariam. Mas eles estão juntos e isso é a única coisa importante para os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri